que finanças é uma mescla de arte e ciência, né? Então você tem a inteligência técnica do que fazer com os recursos, que na maioria das vezes são finitos, né? Então você tem raríssimos casos de um grande laboratório médico, por exemplo, que a qualquer custo, por exemplo, imagina na época da pandemia, quer desenvolver a cura para uma determinada doença. Então pode ser que um grupo de cientistas receba uma carta branca para dizer o seguinte, você pode gastar o quanto você quiser para desenvolver essa vacina, mas não é o caso, né? Na maioria de nós, meros mortais, na maioria das empresas, provavelmente do ouvinte que está nos ouvindo, você tem recursos limitados. De tal maneira que toda decisão de alocação de capital, ela tem um custo de oportunidade ali dentro, né? Ou seja, eu deixo de fazer alguma outra coisa para fazer aquilo. E finanças, então, é a reunião da inteligência técnica, onde que eu coloco melhor o dinheiro para servir a missão e a visão do meu negócio, falando do ponto de vista empresarial, somado a uma arte que é inerente à condução de um negócio.